E aí, galera! Aqui é o Thiago Batera. Neste vídeo, pessoal, eu venho fazer uma grande homenagem a uma grande irmã, parceira, apoiadora do canal, a nossa amiga Suzy Romeandegarde, é um jardim em Nova York. A nossa amiga Suzy, que faz umas lives abençoadas, maravilhosas, com muita brincadeira, alegria, sorteios, tem corrida de cavalo, tem corrida do ovo, tem muitos prêmios lá, pagos e gratuitos, tem sorteios de bigos, além disso, é corintiana! Eita, quem aguenta? A nossa amiga Suzy, pessoal, tem o seu canal maravilhoso, uma mulher guerreira, batalhadora, vive lá em Nova York e também ela ajuda muitas pessoas também, pessoal, como pode. A vida também é muita correria no seu trabalho, com seus filhos, com seu esposo, mas estou aqui, neste vídeo, agradecendo por tudo, por um ano recheado de bênção na vida da irmã Suzy e sua família, né? E que ela nos proporcione mais e mais essas lives maravilhosas, abençoadas, cheias de alegrias, cheios de felicidade. Mas, ó, quero dizer pra você, Suzy, aqui é Vasco, aqui é Vasco. Mas, ó, em homenagem à nossa amiga Suzy, eu vou cantar esse hino pra ela. Olha só! Salve o Coríntias, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Coríntias, de tradições e glórias mil, tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Vai, Coríntia! Vai, Suzy! Obrigado, obrigado, obrigado! Valeu, galera! Deixa seu comentário aí nesse vídeo. Pessoal, quem não conhece o canal da nossa amiga Suzy, Romy Andegard, vou deixar o link aqui no título, vou deixar o link aqui também do canal dela na descrição. Vai lá, conheça o canal da nossa irmã Suzy, Romy Andegard, em Nova York. Valeu! Aqui é Vasco! Tchau, tchau!